Meu pensamento voa pelo tempo Onde você estiver, ele quer chegar Vai colhendo a rosa dos ventos Pra se orientar nos momentos Que segue buscando no ar Onde te encontrar Acho que são espelhos As estrelas Porque te vejo surgir Quando olho pro céu E se eu fechar os meus olhos Eu te vejo ainda mais perto Ah, eu não posso viver longe de você É como um sonho Que tomou lugar no meu coração Por mais que seja só ilusão Quero acreditar Eu sei agora Que é loucura amar alguém Tanto assim Às vezes tenho medo de mim Se eu perder você Meu pensamento voa pelo tempo Onde você estiver Ele quer chegar Vai colhendo a rosa dos ventos Pra se orientar nos momentos Que segue buscando no ar Onde te encontrar É como um sonho É como um sonho Que tomou lugar no meu coração Por mais que seja só ilusão Quero acreditar Eu sei agora Que é loucura amar alguém Tanto assim Às vezes tenho medo de mim Se eu perder você É como um sonho Que tomou lugar no meu coração Por mais que seja só ilusão Quero acreditar Eu sei agora Que é loucura amar alguém